Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Taobaiana, 2 litros, preço R$4,49, gaseosa, saborizado, com fruta, refrigerante, conte, taobaiana, uva, o sabor é adocicado, taobaiana, uva, fabricante, casa de conte, bem gelado, bem gaseificado, tem gostinho de uva, é gostoso, mas no final, sente um gosto de remédio! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri